Então vem com a gente, vem com a gente, você que tá acompanhando o repórter, fala sério Ó, na rua, aqui ó, aqui é no bairro dos índios, bem aqui ao lado da quadra Agora eu já quero chamar a atenção aí do pessoal da limpeza, da Pielmonte, Agenur Esse lixo aqui, esse material, já tem dias que tá aqui Foi colocado uma equipe pra limpar a rua, né? E eles limpam uma carrocinha de mão, pegando todo o material, areia, enfim Eles colocam na lateral, né? Aí pra caçamba vir e recolher esse material Mas a gente vê que o pessoal parece que esqueceu aqui, tá? Olha aí Quero chamar a atenção, pedir pra Agenur, né? E a sua equipe, né? Que trabalha bem pra caramba o pessoal da Pielmonte Preste um bom serviço Mas que possa, né? Atentar esse lado Vamos supor, o pessoal passou na área Fez a limpeza, colocou material, né? Lixos, né? Areia E pelo menos um dia após, né? No dia seguinte, né? Que você possa mandar aí a rede de cavadeira, né? Pra recolher o material da rua pra não ficar do jeito que tá aqui, ó Porque já tem mais de 15 dias que tá aqui nessa situação Tá? Eu sou repórter, fala sério Você que tá aí acompanhando nesse momento Olha aí E o que a gente vê É... Olha do outro lado lá, ó Ó como é que tá aqui, ó Ó lá Resto material Estuma de calçada Sujeiro Cortaram ali, ó Árvore É... Colocaram os galhos secos ali Ó Bem em cima da calçada Tá? A gente vê aqui, ó E não tem como a cidade ficar bonita se você não contribui, né? Ali do outro lado também Aqui, ó Na frente dessa casa aqui, ó O lado da casa lá Ó lá O resto do material tá bem em cima da calçada A casa é bonita, né? Fizeram Quebraram a parede lá Pisos, enfim Mas colocaram em cima da calçada Ali no... Em frente a esse muro ali Lá Um terreno baldio Lá É... Então Aí como é que a pessoa vai passar na calçada? Hã? Aí você tá tirando um direito da pessoa e vir Ah, fala sério Mas o material é meu Então Por favor, recolha esse material Por gentilidade Tá? Eu sou o repórter Fala sério Retorno aí nos estúdios Tchau 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 Tchau